Olá pessoal do canal, hoje estamos no mercado Krolof, aqui de Camacuã, mercado e atacado Krolof, para mostrar para vocês como está hoje o estacionamento e o mercado. Um mercado que deu muito certo aqui na nossa cidade de Camacuã. Hoje é uma sexta-feira, dia 3 de fevereiro de 2023. Olha só como está o estacionamento do mercado. Olha aí pessoal, totalmente lotado o mercado hoje. Vou passar aqui no meio, para mostrar para vocês os dois lados do estacionamento do mercado macro, atacado Krolof. Nossa bandeira do estado ali, muito bonito por sinal, valorizando aí o nosso Rio Grande do Sul. É mais um mercado aí para as compras em Camacuã. Mercado que deu super certo aqui na nossa cidade de Camacuã. Dias atrás mostrei o mercado roxo, que é o mercado aqui da nossa cidade mesmo também, uma estrutura muito boa e sempre com bastante cliente. Hoje estou mostrando o mercado Krolof para vocês. Aí vamos entrar ali dentro para dar uma olhadinha como é que está o pessoal lá e as promoções. Sempre chegando aí bastante carro, agora são 19 horas. E bastante carro chegando aqui no estacionamento do mercado Krolof. Mostrar para vocês aqui também as placas, né? Com as promoções que tem hoje no mercado Krolof, que trouxe bastante clientes para o mercado dia 3 de fevereiro de 2023, para fazer as suas compras. Um exemplo aí do pessoal aí dentro é a coxa e sobrecoxa R$ 4,99, né? Muito bom o valor. Entre outras promoções aí, né? Bastante promoção no mercado Krolof nessa sexta-feira, dia 13 de fevereiro. Então vamos entrar ali dentro do mercado para nós darmos uma olhada como é que está lá dentro. Tá bom, pessoal? E aí? E aí? E aí? E aí? Olha aí pessoal, bastante gente nos caixa Olha aí pessoal, como é que está as filas aqui no caixa hoje do Mercado Prolox E aí E aí E aí E aí Então assim está o Mercado Prolox E aí E aí E aí Estamos na parte da verdura, né? E aí Bastante gente comprando e eles também E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ar-condicionado aí, bem refrigerado o sistema deles E aí 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 Então tá pessoal Isso aqui foi para mostrar para vocês um pouco hoje do Mercado Prolox E aí Aqui da nossa cidade de Camacuã E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri